Ah, mulher! Babados, relatos, hoje eu vou provar pra você que nem sempre eu fui esse docinho de pessoa. Pois fica aqui nesse vídeo, meu amor, que eu vou contar o meu passado obscuro, passado podre, que eu nem sempre fui esse diamante lapidado. Vamos falar um pouquinho mais de Europa? Vamos falar um pouquinho mais de Europa? Vamos falar um pouquinho mais da minha vivência? Quero apresentar pra vocês uma Luísa que geralmente vocês não estão acostumados a ver, a encarar ela de frente. Mas vocês também têm que entender que eu venho de épocas que nós, travesti, passamos por determinadas coisas que nos mudam. Às vezes nos mudam pra pior, às vezes nos mudam pra melhor, às vezes tem aquelas que nunca mudam, continuam na escuridão, e tem aquelas que conseguem evoluir, se tornar pessoas melhores, como eu acredito que eu me tornei. Eu sou do finalzinho dos anos 80 pra 90, ali eu já tava na beira de uma estrada, já tava ali defendendo o ponte cada dia. E pra sobreviver naquela época, vocês sabem que era muito mais difícil do que hoje, né gente? Só as fortes sobreviveram, só as fortes estão aqui hoje, as fracas já foram todas embora. Se a transfobia, se a violência do mundo com relação aos nossos corpos não nos destruísse, a colocação sempre nos levavam, né? Eu dou graças a Deus hoje de estar aqui, né? Mas eu nunca fui, eu não sempre fui esse docinho de pessoa não, tá? Teve um período da minha vida, principalmente depois que eu tomei as facadas, pra você que não sabe, eu tomei sete facadas, fiquei dois dias em coma, nas costas, perfurou o pulmão, eu tenho várias cicatrizes de faca pelo meu corpo. E depois disso, eu me tornei uma pessoa um pouco mais violenta. Eu entendi que eu vivia num mundo que se tivesse oportunidade de me matar, eles iam me matar. Isso me causou vários toques, enfim, vários traumas que a vida nos dá. Mas isso também, ao mesmo tempo, me deixou muito forte pra me poder combater e lutar, né? Pra me poder estar aqui hoje contando essas histórias pra vocês. Já errei muito, já errei bastante. Aprendi com os meus erros, porque eu acho que o babado não é você errar. O babado é você errar e aprender com os seus erros, tá? Como é que era a Luísa quando chegou na Europa? A Luísa quando chegou na Europa, chegou já muito calejada, de porrada, de preconceito, de facada, de pessoas, né, do mal, se aproveitando, tirando o proveito dela. Então, ela já chegou na Europa, já com uma carga de violência, de pessoa grossa. Tanto que o meu primeiro cliente, ele me levou pro meio do mato. Eu entrei em desespero, quando ele começou a falar comigo, ele, na hora do vamos ver, ele me dava tapa, me deixou me chamar de porca, de maiala. Eu quebrei ele no pau, achando que ele já tava sendo violento comigo. De tão violentada que eu fui a vida toda, de tão espancada que eu fui a vida toda, esfaqueada. Então, a vida me fez muito dura nesse sentido de ser uma pessoa mais grossa, uma pessoa mais violenta, era uma pessoa mais violenta. Eu não era essa pessoa centrada como sou hoje. Olhou torto pra mim, eu já pulava, já metia a mão. Sempre fui do certo, sempre fui do justo, sempre fui do correto. Arrumei muito problema em Roma, amiga. Muito problema em Roma, em viarejo. Arrumei muito problema quando eu era mais jovem. Muito problema. Nunca fui de atolerar desaforo, sabe? De ouvir desaforo, de relevar determinadas coisas. Por isso que hoje a vida me ensinou... Ah, viada, viada é linda, né? Sai andando que a vida me ensinou a relevar determinadas coisas, porque no fim das contas, acaba sempre sobrando pra gente o prejuízo e sempre o nosso. Então, amiga, baseado nas minhas histórias do passado, que reflete hoje no meu futuro, eu acredito que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu acho que a Itália me maldou. A Europa... Eu tinha amigas que falavam pra mim, Luísa, você era um diamante bruto que veio pra Europa e se lapidou, né? Quando eu cheguei em viarejo, as minhas primeiras experiências foram muito tensas, né? De tudo escuro, amiga. Completamente diferente do Brasil. No meio de um matagal com uma coisa voando do lado. Eu falei, gente, é só me desol... Passando pela aquela violência que passava aqui. Chegar na Europa, se deparar com isso, eu achava que eu fosse chegar na Europa que aconteceu pior. Então, era bem traumatizante isso pra mim. Os primeiros dias ali, até me acostumar. Depois daquele frio celestial, que hoje eu não vivo sem frio, sou apaixonada pelo frio. Eu tive que ser forte ali na Europa pra engolir a quantidade de bucha e de jacaré que eu engoli ali. Ali eu não era violento igual eu era no Brasil, no sentido de quê? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Nós somos uma balada LGBT aqui. Não me orgulho disso, amiga, tá? Nós somos uma balada LGBT aqui. Eu não sei o que aconteceu com uma travesti dentro da balada. Alguém, o proprietário, falou alguma coisa que não devia. Nem lembro o que era, só pra você ter ideia. Só sei que juntou todas as travestis. Quebrou a balada inteira. Eu tava no meio quebrando. Não deu nada. Ele só fechou a balada. A balada parou de funcionar. Mas eu tava lá quebrando também. Aqui tinha uns mexê que trabalhava na rua. E eles estavam roubando os clientes. Eles estavam invadindo o ponto das travestis. A gente enchia um carro. No carro dos outros, né? O peru, a lotação que a gente pegava de cliente. Enchia, descia as travestis. E olha, nos bofos. Botava os bofos pra correr. Tinha umas gay que se montavam. E a gente trabalhava pra ganhar o pão de cada dia. E pagar nossas contas, né? Tinha gay que se montava pra fazer vício. Amiga, nós zoávamos essas bichas. Nós batia muito nela. Muito nelas. Eu dava sempre aquela opção. Cara, se joga ali, vai ganhar o seu dinheiro. Faz o pão de cada dia. Agora você vir pra cá fazer de graça. A gente não quer você vir. Quer ir trabalhar. Vai trabalhar lá em cima nos postos. Agora você fala, desce de um ponto do lado do nosso. Fundei um ponto, faço o que eu quiser. Não, não é assim. Aqui não é bagunça. E não era só eu. Ia todas, todas. Já chegamos a acompanhar uma dessas que foi abusada até dentro da delegacia. Eu vou ficar. Ah, você vai. E a gente começou. E ela correu pra delegacia. A gente entrou dentro da delegacia. Deu nela na frente do policial. Ela droga que não sei o quê. O policial botou nós tudo pra fora. Inclusive ela. Falei assim, eu vou pegar vocês aqui de novo. Vocês vão tomar um piau. Ou seja, eu também tenho meu passado violento. Eu também já aprendi. Mas foi assim que eu aprendi a sobreviver, gente. Foi assim que eu tô aqui hoje. Por isso que eu sou muito grato a Deus por ter me tirado da vida. Por ter me tirado da faculdade. Por eu ter conseguido, Deus. É um meio muito difícil. É um meio muito violento. É um meio muito tóxico. Sobrevivi disso muitos anos. Mas, ai, Deus. Que nunca mais. Não é cuspindo no prato que eu comi. Eu nunca gostei. Eu nunca quis aquilo pra mim. Eu sempre quis algo de diferente na minha vida. Aí fui pra Europa. Cheguei na Europa. A primeira coisa que eu comecei a me deparar foi com... Você que tá na Europa sabe disso. Aqueles bofos uó albanês. Saí com albanês. Albanês na nossa época matava, roubava, deixava as bichas desmaiadas. Rasgava as bichas. Elas não podiam nem na delegacia porque era tudo clandestino. Na época que eu vivi na Europa, eu não tinha direito de ir na delegacia abrir um boletim de ocorrência. Existia uma lei que eu não podia nem ir no hospital. Mas os médicos se rebelaram e falaram. Não, vocês podem vir que a gente vai cuidar de vocês. Não tem lei certa. Entendeu? Nós passamos o pão com o diabo amassou ali. Tive muito B.O. com a polícia na Europa. Vamos lá. Pra mim fazer o meu livro... Você sabe que quem fez o meu livro em parceria comigo é a Ana Queiroz. O meu livro não foi um livro que eu cheguei ali, sentei, falei, falei, falei e ela escreveu. Não. Foi um livro que teve uma pesquisa. Muita coisa não pôde entrar no livro porque eu não tinha como provar. Nós estamos falando do maior grupo, da maior editora da América Latina, que é o Grupo Record. Tivemos que pegar antecedentes criminais em todos os países que eu já estive. E pagamos em euro. Porque tivemos que pagar um advogado pra puxar isso lá fora. De Roma, de Portugal, de Espanha, de Paris. E isso foi todos os meus antecedentes criminais tirados. Acabou que a gente fala disso, tá? Em viarejo, a gente não tinha problema da polícia bater. Era mais máfia das travestis. Não, porque ela é minha mãe, ela é minha mãe, ela é minha mãe. No fim das contas, ninguém era mãe de ninguém. Ela era tudo viado, tava ali pagando, mas as mães que doutrinavam diziam como ela tinha que falar pra não tomar uma multa e não carregar uma caixa d'água maior nas costas. Quando eu fui pra Roma já se tornou um pouco mais difícil. Com a polícia. Vocês tem que entender, gente, que a polícia na minha época batia ao mesmo tempo que fazia você também, tá? Mas eles se batiam. A gente tinha que correr com uns bichos. Eles amavam a mona. Dava aqueles cavalinhos de pau, jogava o carro em cima da gente, descia com aqueles negócios de dar stop e batia na gente com aquilo. Amiga, eu vivia bêbada. Nunca gostei da prostituição, nunca gostei de estar ali. Até no Brasil. Toda vez que eu tava de pé na beira de uma estrada, eu tava bêbada. Na Itália eu conheci, pra encarar isso, eu não gostava, não queria estar ali. Na Itália eu conheci a Sambuca, molei na área. Bicha, pra que que eu fui conhecer aquela Sambuca? Mona, não tem porque mentir pra você não. Eu bebia tanto de cacaídas, bicha me pegava e me levava pra casa, que eu tava bêbada caída. E o carro da polícia vinha, jogava aquele monte de carro em cima da gente, pegava, a gente ficava dois dias praticamente na questura, comendo maçã e água quente, tratada com o bicho, pra tomar uma folha de expulsão, que no fim das contas, ou podia ser deportada aqui na época, que ela era deportada. Uma vez, tô eu parada lá no matador, tinha um latão de lixo logo na entrada, a bicha que tava comigo, a Monique, que eu não sei nem estar viva, se jogou dentro do latão de lixo e eu não vi a polícia, eu tava muito bêbada. Quando eu vi, eles me cercaram e vieram com a paleta na mão, amiga. Pois eu tava tão louca, viada, eu só peguei o resto e tirava, falei, pera, ele parou ainda, eles, né? Amigo, eu dei várias goladas, várias goladas e pá, quebrei a garrafa e fui. Eu sei que dito aqueles deixaram, a polícia, deixou o carro da polícia e correram, porque eu tava com um gargalo na mão. Você se orgulha disso? Não, mas pelo menos eu não apanhei. Cheguei em casa, muito bêbada, deitei, dormi, com a cor de manhã, sempre que eu dava a porta e já acordo assim, ó. Já ogemada. O que foi? Ui, 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 bom dia, bom dia. Fui pra trás do Iê, menina. Fui pra trás do Iê. Aí me levaram pra delegacia, aí fizeram um boletim de ocorrência, não fui presa, mas aí eu ia responder um processo, respondi esse processo, paguei uma multa, me parece, lá e continuei ali, não me deportaram. E eles tinham todas as ferramentas pra isso, não me mandaram embora. Continuei ali também trabalhando. O meu problema, amiga, é que se eu acho que eu tô dentro da minha razão, por mais que eu possa até não estar, mas se eu acho que eu tô dentro da minha razão, eu arrumo confusão. Quando você chega na Europa, que você paga, eu paguei 3, 4 mil euros pra tá num ponto, fora a caixa d'água que eu paguei quando eu cheguei, que quando você muda de cidade, você tem que pagar. Amiga, aí você tá ali parada, daqui a pouco chega as mãezinhas bonitinhas que não tão ali todo dia, que as cafiolas que não tão ali todo dia, que não sabem o que quer trabalhar pra comer no outro dia, porque tem as filhas ali pra pagar pra elas, chega ali, joga as bichas ali do seu lado e fala, ela vai ficar. Não, ela não vai ficar. Não vai ficar. Aqui não, eu paguei. Aqui não. Eu paguei pra tá aqui. Aqui não. Aí ali eu criei uma forma de babadeira. De uau. E nunca foi. Eu sempre fui o tipo de pessoa que assim, eu não piso no seu pé pra você não pisar no meu. Se você pisar no meu, eu vou olhar pra você pra você ver qual é a sua reação. Se você vai pedir desculpa, se você vai fazer um sinalzinho que foi sem querer, ou se você vai fazer assim porque você pisou porque quis. Aí eu vou te dar um pisão mais forte. Eu vou analisar você. Eu te trato como você me trata. Fiz muita inimizade na Europa, amiga, por isso. Fiz muita inimizade na Europa. Eu chegava numa época que se você aprontasse aqui à noite, no outro dia de manhã cedo, toda a polícia na porta da sua casa pegava todo mundo, fazia redata, pegava bares, tombava a casa de todo mundo por causa de uma. Na minha época não existia essa de bicha chegar na Europa usando o shortinho do tchan, chinelo de dedo e barba azul na cara. Não tinha isso na minha época. Aliás, tinha isso na minha época, mas a gente não deixava isso acontecer. Não só eu, como todas as outras que tinham bom senso, que já estavam ali, e que viviam ali, que amavam aquele país, não deixava, amiga. Ih, já tomei muito B.O. Já tomei muito. Elas já chamaram muito a polícia pra mim. Ih, me chamavam muito de cafetina. Bicha, no centro do Tordeu Lago, no Chetucheli, entrando no shopping, a bicha fazendo um escândalo, com chinelo de dedo havaiano. Um homem, desculpa, mas é a realidade, com um shortinho do tchan enfiado no utoba, toda piluda, a bicha, com aquela barba azul, fazendo o maior escândalo. Falei, bicha, você não tá no Brasil, dona. Pelo amor de Deus, se comporta. Olha o frio que tá, porque você tá andando desse jeito, você não tem roupa. Eu te dou uma roupinha, eu tenho umas roupinhas lá em casa. Ai, a bicha veio querer dar uma de babadeira. Me dei uma coça nela ali dentro mesmo, quebrei ela na porrada. Foi pra delegacia de novo. Foi, deixa pra delegacia de novo. Vou botar outra pra você ter ideia. Tô eu na porta de casa, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu deitado. Eu falei, tomei um banho, me botei bonita. Falei, agora eu vou sair pra tomar meu cappuccino, tomar meu coça. Era uma rua que só tinha viado nas casas. Olha, eu acho que a bicha errou o caminho da casa dela, mas o que pegasse pra uma ali, pegava pra todo mundo. Então todo mundo sabia que ali a gente ia manter a paz, né, sem barulho, sem confusão, no caso da polícia. Mano, daí 11 horas da manhã, a bicha me chega colocada, falecido Chico Treva, colocadíssima, amiga. Me saca a neca pra fora, e mijando assim na frente de todo mundo na rua principal. Aí, quando eu saí, que eu deparei, pior que ela não tava nem perto da casa dela, ela tava próximo da minha casa. Ah, quando eu me deparei com aquela cena, bicha, e fui brilhar de novo. Bicha, a polícia me pegou de novo. Você me desculpa, eu nem comecei. Deu uma surra nela, bicha. Dei uma surra nela. Ou seja, eu fiz muita inimizade ao longo da vida, por isso, eu sou uma pessoa que eu aprendi a me defender de tanto apanhar. Eu sempre fui justa nas minhas coisas, sempre fui coerente agora a falar que eu explorei, que eu estou aqui. Quem fala isso, eu tenho que provar, porque é mentira. Eu tenho atestados, eu tenho meus boletins, meus B.O., minhas coisas de ocorrência lá por causa do livro. E outra coisa, eu entrei pro Roma ano passado. Eles puxaram, vem cá, vamos tocar o pianinho, porque meu nome hoje é Luís Amarillac da... Mas naquela época não era, querida. Mas quando você bota o pianinho, aparece tudo. Bicha, quando eles olhavam tudo, eu falei... Tô meio doce, tô meio doce, mas é um doce, eu tô meio doce. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, tem mais de 11 anos que você não vem pra Europa. Eu falei assim, tem. Mas você viveu aqui muitos anos. Eu falei, vivi, eu amo a Europa. Nossa, mas você já passou várias vezes na delegação. Eu falei, já. Várias vezes. Não vou nem explicar pro senhor por quê, mas eu não devo nada. Ele falou, não, não, não é questão de não haver nada, não. É questão que você já devia, você já acertou. E passou 10 anos, você pode reentrar. Você tá aí, eu tive que... Aí eu não tinha imprimido o bilhete, porque tava a volta. Aí eles me levaram lá pra dentro. Me levaram lá pra dentro do controle de novo. Aí toda aquela coisa. Tira foto, bota o dedo de novo, atualiza o nome. Que agora é Luís Delacro. Aí me liberaram. Aí quando eu saí, eu chego lá fora, eu vi que a minha carteira, deixei a carteira lá dentro. Quem sabe de... Quem entra em aeroporto que tá fazendo controle, sabe disso. Pra você sair é um controle, pra você entrar é outro. Bicha, eu passei por três controles. Dez, três. E ó, a damastê. Sempre saiu limpinha. O máximo que eu já peguei de prisão foi seis meses. Por que seis meses, amiga? Eu já tinha muitos B.O.s, já desses B.O.s, desses processos. Fui presa reentrando uma vez na Europa. Mas eu vou falar primeiro, antes de falar da prisão. Fui presa reentrando na Europa por Udne. Aquelas coisas que você faz, aquelas coisas clandestinas, que você passava, porque antigamente não era União Europeia. E quando você era pega reentrando, você respondia um processo. Então, eu ou respondi o processo ali na cidade de Udne. Passaria um período na cadeia e depois sairia. Ou eu comprava o meu bilhete e voltaria. Pra ir pro Brasil. Aí eu comprei o bilhete, fiquei cinco dias presa. Comprei o bilhete, eu mesma comprei meu bilhete e vim pro Brasil. Cheguei no Brasil, vim em casa, tomei um banho, comprei outro bilhete e voltei. Com o mesmo passaporte, com o mesmo bilhete. Com o mesmo passaporte e não foi pro mesmo lugar, foi por outro. Mas passei, entrei. Aí cheguei na Itália, comecei a trabalhar, comecei a fazer meu aqué. Na Itália tem uma coisa que eles fazem até hoje, tá? Que as bichas fazem até hoje. Que se chama Caixinha, Vaquinha, não lembro, Caixinha eu acho o nome. Não lembro. Que funciona assim. São 12 números por semana, é um número sorteado. Aí entrou nós cinco aqui, nós cinco. O primeiro número, que são seis no caso, mas não conta seis, conta cinco. Cada uma de vocês vai dar um real. Dá cinco reais aqui. Então, de seis, esses cinco reais aqui fica comigo, que eu que tô fazendo. Pra se acaso uma de vocês na semana não tiver, esse dinheiro aqui cobrir. E no final da Caixinha, esse dinheiro que você deu, pela responsabilidade de tomar conta, de pagar, de cobrar, de levar o dinheiro, esse fica pra você. Mas até a Caixinha finalizar, aquele dinheiro ali é pra cobrir quem não pagar, tá? Então, eu já fiz várias dessas Caixinhas, que é ilegal. Isso existe até hoje, porque adianta muito a gente. Você que tá indo pra Europa, que quer fazer cota, que quer levantar dinheiro rápido, as bichas fazem muito isso lá. Só que lá ela é de 500 euros, mil euros por semana, tá? Que assim você pega uma bolada de 3 mil euros, de 500, né? De 2, 3, 4 mil euros e continua pagando só de picadinho. É ilegal, mas é uma coisa que ainda é muito usado e que ajuda muito a gente. Você tem que colocar pessoas responsáveis, pessoas que não vão te passar a perna, que não vão te dar o doce. Eu fiz uma, eu fiz várias. Uma das que eu fiz, eu me lasquei, porque foi a última que eu passei muito problema, porque muita gente não pagou. O dinheiro que eu tinha recebido pra cobrir, não deu pra cobrir, que foi época de que Papa proibiu descer na rua, que tinha um monte de gente sendo presa. Época que eu enchia meu carro de comida e parava pra rodar, só que eu vi que o povo tava sendo preso, porque era favorecimento à produção, você vender comida, essas coisas. Eu comecei a vender em casa, as bichas mandavam o carro vir, pegavam e ia. Ou elas iam em casa, sentavam e comiam e depois iam embora e pagavam. Então eu vendia sim a comida desse jeito. E eu dentro de casa, nesse belo dia, tô eu lá fazendo a comidinha, a mesa pronta, né, botei uma mesinha pras meninas chegarem e comerem. Aí eu só tô vendo a porta, tac, tac, tac. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Quem é Polícia Federal? Deus é maior. Tá repreendido, os alibãs. Aí eles perguntaram, eu não sabia até ali que fazer comida era favorecimento à prostituição, não sabia que isso constava como favorecimento. A sorte, não peguei um outro reato, porque não tinha ninguém morando comigo, as meninas que iam ali pra comer. Se não tivesse alguém morando comigo, eu tava lascada. Aí eles me deram, fui pra lá pra... Me prenderam, perdi a casa, fui ter presa seis meses, advogado público, não tinha dinheiro pra pagar. Foi bem traumatizante isso. Depois de sair dali, peguei o Duque, né? Que eu já contei a história do Duque pra vocês. Quero falar pra vocês da cadeia, tá? Mas vai ser pro próximo vídeo, como é dentro da cadeia italiana. Depois disso que eu entendi, amiga, que pra morrer, basta tá viva, eu despiroquei mesmo, cansei do povo me explorar, me tirar. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a ir pra lugares e não pagar. Por exemplo, você vai pra Veneza, você tem que pagar. Você vai pra outro lugar da Europa, pra Nápoles, você tem que pagar. Aí eu comecei a descer nesses lugares e não pagar. Enfrentar as cafiolas, enfrentava as cafiolas. Aí o que acontece? Era sempre assim, por exemplo, quando eu descia, vamos dar uma suposição, em brecha, que eu briguei com a cafiola de brecha. Um exemplo, tá? Que eu briguei com a cafiola de brecha, falei, eu vou descer e não vou pagar pra ninguém e não paguei. Fui na porta da casa dela durante o dia, dei um escândalo, querida, um escândalo. E ela parou de me perturbar. Só que o que ela fez? Eu desci no ponto dela, vi que não tinha ninguém no meu lado, porque não achava justo a bicha apagou eu ficar do lado dela. Eu sei que eu vou atrapalhar ela, não aceitaria que fizesse isso comigo. Então eu ficava sempre em lugares bem afastados, bem diferenciados deles pra não ter, delas pra não ter problema, né? E mesmo assim, aí as cafiolas viam que não podiam comigo, que eu gritava, que eu me atracava, que eu fazia escândalo. E ainda mais depois que eu tava bêbada, bicha, eu aprontava. Mona, aí elas começaram a usar a mesma tática que elas sempre usam. Você que é travesti, que tá aqui há muito tempo, que viveu na Europa nos anos 80, 90, quero que você deixe o seu relato aqui pras pessoas entenderem isso. Naquela época, se você briga com, por exemplo, a sua cafetina é uma e a cafetina é outra dela, se a polícia me pega, eu vou falar que a cafetina minha é ela, não é essa daqui, que me trouxe de verdade. Então isso aconteceu comigo em vários lugares da polícia me arrastar, porque eles falavam que eu tava roubando ali, que elas falavam, ó, você nunca viu ela aqui, ela tá roubando. E eu sempre me comuniquei muito bem, sempre me expressei muito bem, ele tá guiando, parla bastante sabendo. Então eu começava a explicar pra eles como funciona, olha, eu não vou pagar mais 4 mil pra ninguém, eu quero descer pra ganhar o ponto de cada dia, eu vou levantar uma graninha e vou embora. Mas nessa brincadeira, você tava sempre na polícia, era sempre um boletim de ocorrência. Isso quando não tinha ataque, amiga, quando não tinha briga. Quando elas não desciam com 3 patas achando que eu ia me botar pra correr. Aí eu só terminava de tomar uma garganta, tá, duas garrafas na mão, dois gargalos. A vida me tornou me defender, queridinha, mas não tenho medo. Não tenho medo de homem, não tenho medo de mulher, não tenho medo de travesti, não tenho medo de ninguém. O único medo que eu tenho nessa vida é de ficar aleijado em cima de uma cama, dependendo da caridade das pessoas. Mas Luísa, como é que você conseguiu sair disso, melhorar, se desenvolver como ser humano? Ah, eu acho que eu sofri tanto lá, acho que chegou uma hora da minha vida que eu falei, não, gente, não quero mais isso pra mim. Aí eu tava apaixonado aqui, eu comecei a arrumar trabalho lá, em vez de me prostituir, como eu comecei a fazer comida. Pô, toda vez que eu tentei fazer o certo, que eu tava trabalhando dentro dos puteiros, limpando merda, desviado. Toda vez que eu tava fazendo isso, eu me lascava, a polícia fechava os puteiros, ia presa, porque dentro de um puteiro tem o trafica, tem o caixa, tem a cozinheira, tem a telefonista. Na Espanha eu fui presa porque eu tava no telefone. Olha, meu amor, eu sou no bicada na minha carne, hago toda a classe de serviço, carinho, francesa natural, penetração mútua, abate, massagem, não te digo de nome, amor, sou no bicada na minha carne, baila. Então, assim, eu falava no telefone, amiga, eu era uma funcionária, eu tinha um salário fixo. O dólar do puteiro não tava ali, que lá na Espanha se funcionava como casa de massagem. Quem se lascava era nós que tava ali. Só que na Espanha eu não fiquei presa. Na Espanha você passa três, quatro dias, vai pro juiz, eles te liberam, porque você não é quem eles querem, entendeu? Não é quem eles querem pegar. Então, aí, na Itália isso já é crime inafiançável. Inafiançável. A Lela, eu já falei isso pra vocês, a Lela é italiana, só pelo fato da gente ser clandestina e frequentar o ambiente dela, ela teve seu bar fechado. Isso ela sendo uma italiana. Na minha época, as leis pra imigrante não era como hoje, era literalmente caça às bruxas. Quantas vezes eu tive que correr de cachorro, quantas vezes tinha helicóptero, eu tive que me esconder de bar dentro de bueiro, quantas vezes eu tive que atravessar a fronteira dentro de cemitério. Então, assim, gente, realmente a Europa mudou muito, a Europa me lapidou, a Europa foi madrasta pra mim até o dia, eita, até o dia que eu aprendi a viver na Europa. O dia que eu aprendi a viver, o dia que eu aprendi a viver na Europa, ela se tornou mãe pra mim, se tornou minha mãe, minha mãe. Aprendi muito, 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 aprendi a como me portar, me tornar uma mulher. Eu sou bagaceira, é isso, mas sou uma mulher fina, que gosta de perfume, gosta de obras de arte, gosta de, até sabe, aprendi muito com a Europa. A Europa me lapidou, coisas que eu nunca pude viver aqui, eu aprendi e vivi lá. Então, acho que tudo foi válido, tudo foi válido ali. Hoje não posso dizer pra você que eu me arrependo de alguma coisa ali, não. Ao longo da vida, é impossível a gente não pisar em alguns corpos no sentido de fazer alguns inimigos, que é uma ou outra que aparece aqui de vez em quando, se esconde atrás de um perfil fake, achando que vai me atingir em alguma coisa. Acho que não li o meu livro. Não deve ter perdido tempo nem de ler o meu livro, até porque não deve nem saber ler, né? Ai, isso eu me mal ver, Ah, é isso, amiga. Eu não posso, hoje me vendo, hoje olhando pra aquela Luísa do passado, eu prefiro me ver hoje. Dá uma olhadinha nos meus vídeos antigos, olha meus vídeos antigos, sinta a minha energia, a minha essência, o meu jeito. E olha os vídeos de hoje. Eu acho que o meio da construção, o meio da estrada, o meio da vida, a energia é muito pesada, é muito densa, é muito densa. Depois que eu me tornei Luísa Marilac, que eu achava que a fama, o dinheiro ia durar pra sempre, aquele dinheirão que entrava, todo mundo comia, distribuía, depois que acabou, todo mundo sumiu, me deixou na merda. Eu tive que voltar pra beira da estrada, como foi difícil, como foi traumatizante pra mim. Voltar a beber, voltar aquela coisa de ser ameaçada, porque eu era ameaçada, porque, por exemplo, as bichas batiam, tinha uma cafeola que tava batendo as bichas com matelo. Falei, não, pera lá. As bichas pediram socorro, eu fui. Eu hoje, se eu desço numa rua pra depender da beira da estrada, elas me curfam rapidinho, eu não posso descer na beira de uma estrada, mas por quê? Porque eu comprei muito barulho de travesti, amiga, muito. Eu me meti muito em crenca com cafeola por conta de outras meninas que estavam passando coisas que eu já passei e que eu achava que nessa altura do campeonato aquilo ali já não deveria existir. então eu nunca fui esse... Hoje eu me considero uma pessoa, mas antes eu acho que eu não era esse docinho de pessoa mesmo, não, não era. Fiz muita inimizade, amiga, muita, mas você pode ter certeza, quem sentiu o peso do braço, quem sentiu o peso da minha mão, com certeza eu te adigo, vamos puxar o antecedente criminal dessa pessoa, vamos dar uma olhadinha pra pessoa e vamos ver quem é, porque, amiga, você pode ter certeza, você pode ter certeza que boa coisa não era, que eu não sou, olha, as bichas antigamente elas iam as gays, queria bater nas gays, eu não deixava, eu brigava com as próprias bichas que tinham essa rivalidade, foi que deixa a bicha passar, de banca, vai arrumar o que fazer, sempre botava elas no, sempre tive essa voz alterada, sempre fui, tive essa voz de falar, de dar minha opinião e doa quem doer, sempre fui assim, eu não faço linha, não passo pano, então é impossível você não fazer inimizade ao longo da vida, só que eu acho que com tudo isso que eu passei, eu acho que isso me fez mais forte, isso me fez uma pessoa melhor, me fez ignorar determinado tipo de comportamento, determinado tipo de pessoa, porque as vezes nem vale a pena, sei lá, eu acho que eu evoluí, cresci muito, diga você, pra mim o que você acha, evoluí, cresci, amadureci, fala, agora eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, a gente vai falar de como é dentro da cadeia, na Europa, cadeia, Europa, chocotuba, pra elas, pra elas, que achou que eu estava aqui sofrendo, então gente, quando vamos falar dos meus antecedentes criminais, eu tenho todos em mãos, todos, tá, e posso te garantir, que no ano passado, na minha última viagem pra Europa, eles tocaram o dedinho da boneca, você que é travesti, sabe como é que funciona, né, se você bota o dedinho lá e tiver alguma coisa, assim ó, na hora, na hora você vai, vai pra trás do ilê, menina, vai pra trás do ilê, eu não devo nada na comunidade europeia, eu te asseguro que eu sou incensurada hoje, porque já passou de 10 anos, eu poderia até entrar e reentrar na Europa, e pra você que achou que eu estava aqui sofrendo, peraí que eu vou dar um close pra você, eu sou uma mulher muito organizada, deixa eu mostrar para o recalto, elas quase recalcadas, que acham que elas são as babadeiras, que elas sabem de tudo, é mulher, elas não sabem de nada, querida, elas não sabem da missa metade, pronto, gente, cadê meu passaporte, isso aqui é meu passaporte, é meu passaporte, ai, cadê, eu queria, vou tentar achar o óculos que eu quero mostrar, não, isso aqui não é meu passaporte, não, ela tem carteira assinada, tá, querida, ó, não posso falar, mostrar para vocês, mas a minha carteira era assinada, tem uns dias atrás, uma, duas, ela tem carteira assinada, tá, tá achando o que, que ela não tem carteira assinada, que ela não trabalhava de carteira assinada, me respeite, querida, ela é trabalhadora, me respeite, ela é trabalhadora, bom, enfim, incensurada na Europa, limpinha, posso entrar pela porta da frente, e você, Paty? Então, para você, que achou que eu estava aqui sofrendo, eu não estou, querida, pela sua infelicidade, pelo seu recalque, eu só estou crescendo e evoluindo, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, dê seu like, deixa sua curtida, vocês não tem noção, a diferença que faz, um coraçãozinho que você deixa no canal, aí para mim, por favor, por favor, não me faça aí te dar um choque, ou soltar um trovão, para você sentir o cheiro, amo vocês. Obrigado.